Se inscreva nas nossas parcerias de Once Upon a Time O primeiro Facebook que acreditou na gente foi o Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil Lá você encontra várias fotos legais da série, curiosidades também de bastidores O link do próximo episódio legendado em português E é claro, muitas e muitas fotos maravilhosas de Lana Parrilha Então se inscreva ainda hoje, Lana Diva e o Once Upon a Time Brasil Outro Facebook que está acreditando no nosso trabalho é o Wicked Queen Pretty Regal Lá tem fotos mais pessoais dos atores, fotos de Snapchats e fotos de Instagram Muitas e muitas curiosidades da série também Então não perca, se inscreva ainda hoje, o Wicked Queen Pretty Regal Os links dos Facebooks estarão na descrição Olá internados, tudo bem? Aqui é o Lana Diva e eu vim com mais um vídeo de Once Upon a Time Então é você que estava com saudade, só te sabendo aí, Léo Gente, estamos hoje para o episódio 2 de Once Upon a Time da sétima temporada Eu sei que eu estou atrasadíssima, mas se você viu o primeiro vídeo, eu espero que você tenha visto Eu expliquei um minutinho de eu estar atrasada e tudo, mas a gente está melhorando, tá? Só voltar a gravar, editar, a gente melhora Então vamos, né? Eu vou colocar os dois episódios dessa semana, né? Espero que eu tenha tempo dessa semana, porque edição é meio complicada Mas é que eu faço tudo sozinha, né? Aí eu coloco e depois na outra semana eu coloco mais os três, quatro Porque, sério, no domingo que vem, nesse domingo já é o sexto episódio e eu estou falando do segundo episódio Estou vendo o domingo à noite, tá, gente? Vou tentar editar a segunda, calma, calma O Renan ganha uma garrafa que pode fazer pedido, mas ele só faz depois de adulto, né? E o Renan fica perguntando da Emma Você lembra ela aparecendo em elenco? Eu ouvi dizer que a atriz ia sair do elenco, mas ela volta nesse episódio pra se despedir Desculpa, o Hulk fica perguntando sobre a Emma O Hulk teve que mentir do Renan e onde a Emma estava Por quê? Mas eu não entendi Eu não entendi o motivo até agora, realmente, já assisti o episódio E não entendi porque o que ela estava tão tão má assim, ó Ela não estava, amor E a Cinderela perdeu a guarda-filha, né? Porque a mulher malar, que é a madraça dela, ficou com a filha E vai ter um recital de balé e ela tem que pagar 550 dólares pra isso Sendo que o salário dela é 500 dólares, né? Sendo que a mulher não quer que a mãe veja a filha Foi de parte do coração, gente Foi de parte do coração E o Renan chega pra conversar com ela E aí ela não quer, né? Porque ele que denunciou onde ele estava Ele conseguiu o caso, foi um babaca Tudo bem que ele se desculpou depois Mas ele foi um babaca Eu tenho que ter que confessar No nosso mundo, a madrasta má Manda o Whirlpool e o Hulk acabarem com a Cinderela E o Whirlpool diz que ele tem esse próprio direito de fazer isso Calma, que vamos chegar lá Aí que acontece Aí é que começa a se ficar Criança Porque a madrasta, ela transforma o Hulk velho que chegou lá do nada No Hulk novo Então é isso que eu falei no outro episódio Eu vou falar que foi confuso Porque nós temos três Hulks aqui Nós temos o Hulk que a Emma ama O Hulk velho que ficou novo E o Hulk do outro mundo que não sabe o que é Hulk Entendeu? Aí ficou tudo confuso E tem a mesma roupa Você entendeu? O ator ele mudou um pouquinho os trejeitos de falar Gostei Ele tá velho, dá pra ver Mesmo quando ele tá velho Mas não aparece de jovem Dá pra ver que é o velho Ele soube diferenciar Igual aquele episódio que o príncipe teve que fazer Ele e o irmão gêmeo dele Dava pra ver no olhar dele Quem era quem, né E tudo Mesmo com a mesma roupa e tal Não lembro se tava com a mesma roupa O Hulk tava Mas ele trabalhou bem Só que ficou muito confuso Eu achei muito cara Eu desculpa Se você não achou Desculpa, eu ser tão burra assim Mas eu achei muito confuso esse episódio Cinderela consegue um emprego lá Onde a filha dela vai dançar baleias Você abraça Sai dizendo, ai, você não bonita cara Sai, ó Partiu o coração Partiu não Melhorou o coração dessa vez E aí o Henry fica desconfiando O que que eles estão falando da Emma E por que que eles estão falando da Emma Por que ela tá mal Por que que ela tá triste Ela não pode tá triste Só que aí a Emma chega do nada E fala que ela tá bem Eu achei que não era Emma Eu achei que era alguém Uma bruxa lá Se fingindo dela Eu achei que não era ela Só que ela chega e fala Não, eu tô bem Então por que raios Você estava escondendo tanto Né Eu não entendi Você entendeu Com ele Eu não entendi E aí ela chega e fala Que tá grávida E tudo fica feliz E tal Só pensando que Beleza Aí O Hulk que tá com ela É o Hulk velho E ele vê que a mulher tá grávida Aí o que ele faz Ele volta lá pro Hulk novo E solta ele Fala assim Ó Eu Eu não quero ficar no meio de um filho Porque eu perdi uma filha E tal Só quer Aí o Hulk novo Tenta ajudar ele Beleza Aí eles voltam Nisso que volta Tá o Hulk velho O Hulk novo Mas com o novo Né Aí a Emma fica com o Hulk novo Vocês estão entendendo? Até pra eu explicar Eu acho que tá complicado A Emma fica com o Hulk novo E o Hulk velho Vai fazer as aventuras Tudo com o Emma É aí que eu quero chegar na questão Vocês repararam Como eles conseguiram Deixar o ator Que faz o Hulk E tirar a Emma Mas sem a Emma Ficar sozinha? Claro Foi por causa disso Lógico Eles quiseram manter o ator Mas a atriz Não quis ficar Ou eles não quiseram a atriz E tal E aí A gente sabe que ela tá com o Hulk Verdadeiro Feliz Vai ganhar um bebê E tudo Vai construir uma família Que ela sempre quis E nós teremos o ator Hulk ali Que também é um cara legal Porque tá procurando a filha dele Então eu achei assim É aquela forçadinha de barra Que a gente perdoa É aquela forçadinha Eu gostei Eu gostei dos roteiros Eles fizeram Eles eram um jeito bem legal E no final Hulk, Regina e Herm Decidem que vão acabar com a vitória Aquela do chamar madrastão Bem interessante Ele falou assim Eu preciso pesquisar Eu preciso de alguém Pra ficar de olho Eu preciso de alguém Pra escrever as histórias Então nós três Somos perfeitos Pra lidar com ela Eu achei massa Eu achei massa Esse final Os dois finais Fão muito bons Eu gostei A edição do Ospanatime Eu vou falar Nunca peca A edição do Ospanatime É muito bom O Ospanatime Eu espero que vocês pegam um pouquinho Mas a edição Nunca Gente, a gente vai mais um vídeo do canal Falar se for mais curtinho O episódio foi tão complicado Fila nem escreve muita coisa O episódio foi tão complicado O que eu vou fazer Eu nem vi muita coisa Tá? O que eu vou fazer? Eu não sei Ficou complicado Mas a edição do Ospanatime Mas tá legal Eu gostei Dos últimos episódios Apesar de falar de novo Não concordo Com a série de temporadas Mas eu tô tendo a gostar Os atores trabalham bem O reino tá mais bonito E assim A edição tá legal Tá legal Tá maneiro Eu tô assistindo Com aquele pézinho atrás Mas tá legal Tô gostando Dos finais De algumas coisas Que a gente vê Que são dicas E tudo mais Mas eles tão se dando bem Pô Sétima temporada E você continuar escrevendo Conto de fases Por exemplo É difícil, gente Imagina como é difícil Os roteiristas Tão conseguindo Tão gostando Gente, muito obrigada E até o próximo vídeo Beijo Tchau